e aí meus consagrados mais um vídeo para vocês agora vamos falar dos cósmicos tá eu estou aqui no meu miruzinho maravilhoso lindo ele já tá com muitos cósmicos um vídeo feito tá mais dele só mostrar por cima mesmo todos os personagens tem que ver como eu tinha falado no dia no outro vídeo sem verifique a nas habilidades o que ele precisa se é dano cósmico ou dano físico ou às vezes a chance de acerto velocidade a cura vai valiar muito o jogo ele não é um jogo filho da puta nesse sentido por cosmos se você pegar qualquer personagem se você desequipar o personagem ou ele não tá equipado você equipar ele vai equipar com os melhores que você tem preço de personagem pensando no que no atributo básico atributos básicos e o atributo de conjunto não necessariamente o atributo subir atributos vão ser bons isso daí você pode trocar o que nem aqui ó esse e que ele tem que ser de dano cósmico esse daqui da conta que físico eu posso muito bem aqui e vim no meu inventário de cosmos ver qual é esse daqui que é o olho de águia ó ataque cósmico e dano cósmico e ver se tem alguma coisa para substituir como eu fiz muitos upgrades de cosmos recentemente para deixar meus personagens melhores então eu não tenho muita opção de cósmico para alguns personagens tá tipo meu o máximo que você puder pôr de ataque cósmico no personagem de cura é muito importante sempre fazer os upgrades a partir do nível 4 do do cosmos você libera um status um subatributo a mais o limite que são seis normalmente o sexto seis atributos só liberam para quando um ranking SS de um cosmo ranking SS de cosmo você consegue alguns eventos ou fazendo titã normalmente de ranking nível 8 nível 7 você já consegue tirar alguns rankings ou fazendo aprovação de athena de nível super alto já começa a ganhar teoricamente fixo rankings SS que são os melhores rankings aqui a gente não tem todos os cosmos disponíveis ainda falta alguns cosmos lançarem aqui para o global tá também tem faltando vários cosmos aqui dos lendários mas sempre o jogo ele vai te pôr as melhores opções que nem só que algumas coisas você pode você pegar e raciocinar olha às vezes compensa mais utilizar é silocosmo lendário no meu personagem que nem eu fiz a troca que eu tinha um ranking SS do martinho pescador pro meu milho onde se eu fazer acertar o o acerto crítico eu vou dar o dano é como se fosse se perfurante tipo ignora o meu que a defesa não é literalmente isso tem um aqui um aqui um cosmo ss rank 10 tipo ele dá rank 10 é um máximo tá não a menos que talvez no futuro tenha mais coisas além disso mas ele me ajuda muito tá é importante ter um personagem às vezes rápido às vezes com mais dano então vai ver a muito do seu time sempre verifica o que é melhor que nem o o meu milho muitas vezes não acerta a com o combo dele então para ele por isso que eu pus esse cosmo lendário do martinho pescador que eu dou com acerto crítico eu tenho que ignorar a defesa que até hora teoricamente seria isso o efeito do cosmo lendário já no caso aqui do aiouros aioulos vou falar sagitário porque eu sempre troco sem confundo a pronúncia do nome do de leão com o de sagitário eu deixei esse daqui do corrente de festus por causa que é festa que ele tem quando tem mais hp ele dá um dano maior como eu não tinha um finalizador ele sempre pega os personagens com hp muito alto ainda então tipo eu causo mais dano assim então faria muito do seu time que precisa fazer sem que ver as vezes muitos cavaleiros s vem com o de como fala é um de festa que eu acabei de mostrar às vezes não que nem aqui ó o leão ele causa mais dano quando perde hp só que esse cosmo lendário é meio complicado se você cura o seu personagem esse efeito anula porque é para cada pv né ponto de vida que você perde também só dando mas se você curado você não perdeu nada então você não vai causar mais dano então não é um cosmo que vale muito a pena que esse cosmo já tava ocupado que eu tava com ele no começo no começo com um eu acho que é o camus ou o miro não sei exatamente qual dos dois eu tava utilizando no começo com esse cosmo aí complica um pouco aí complica um pouco sempre verifica às vezes que foi um personagem que nem um grande mestre vale a pena você pegar e colocar mais speed tipo importante também aqui nem acho que aqui eu não fazia tempo que eu não melhorava ele quase não tô utilizando ó tá vendo tinha muito cosmos que não estavam no que não é um rank s e vale a pena você vir aqui fazer tipo upgrade 3 e 3 suprimentos por dia faz parte do diário sim vezes pelo menos quatro é nível 4 né o seu cosmo o que eu mostro aqui a partir do nível 4 libera aqui e quanto maior é o nível mais aumentou o atributo básico como esses cosmos aqui que eu não lembro o nome deles lua nova eles são focados em da speed as vezes compensa ali eu tô com alguns colunas quebrado ele não funciona o combo aqui em cima tá eu ainda vou farmar depois corte para poder arrumar mas é bom você sempre olhar os seus personagens ao após um tempo né de evento e farmando você é desequipa e reequipa os personagens depois você ajusta semanalmente um por um vendo olha não está aqui tá com ataque cósmico no personagem ataque físico você mesmo faz duas os ajustes dos seus personagens tá porque aí você tem uma um controlezinho melhor um dano melhor sempre dá uma melhora nos personagens mas é importante a partir que você detilhe quatro estrelas por o cosmos né tipo montar tudo às vezes você nem precisa pôr antes pega espera põe com as estrelas depois você encaixa os cosmos que seja clica para encaixar tudo de uma vez e deve ter formado um pouco mais né de cosmo então ele já fica um pouquinho melhor mas sempre verifica o que o seu personagem precisa para poder fazer as coisas alguns personagens que nem os readers o deidalos que ele tem o status negativo que ele causa é de acordo também com o o dano cósmico dele quanto maior for o dano cósmico mais ele vai tirar os estados uma por certa porcentagem sobre o dano cósmico que ele tem então quanto maior for melhor é sempre tá acompanhando de melhorar os personagens o tempo o tempo todo porque em pvp modo história você vai precisar muito disso tá então sempre esteja atento isso não adianta você falar nossa não tô causando dano porque será às vezes é tipo pegou sei lá depois um do sagitário o cosmo que tá aí meu aí ouro no o cosmo tá no leão pôr no sagitário você não vai causar dano nenhum por causa que você só vai causar dano você perder hp às vezes você tem que já chegar matando rápido então você não vai perder hp mesmo não vai ler muito dos que você tem no 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 depende muito do personagem então você tem que analisar bem o personagem que precisa ler as habilidades ver como funciona se tem dúvida pergunta para alguém pesquisa às vezes a tradução está errado se joga em português que nem eu que eu tô jogando com a tradução em português tem tem um golpe que a tradução tá uma porcaria mas não é tão difícil dá para você entender algumas habilidades também como funciona só lendo os status negativos os pregrades olha bem o personagem analisa ele ver qual corpo se precisa e arruma direito dos cosmos que a uma assim é o mais importante que tem um personagem é ele porque se faz até um ranking B ser maravilhoso com isso 2 2 3 4 4 Amém.